Nós vamos agora com a participação da Thaís Sindra, que tem detalhes pra gente sobre a situação em Mato Grosso do Sul em relação às mortes. Thaís. Mais de 90 sul-mato-grossenses perderam a vida em decorrência da Covid-19 só nos cinco primeiros dias do mês de abril. Os dados foram repassados através da Secretaria Estadual de Saúde pelo boletim epidemiológico. Foram 80 pessoas a mais em comparação ao mesmo período de 2020. Isso reflete que a situação pandêmica do Estado está muito crítica, até porque os profissionais estão exaustos e também os leitos de UTI já ultrapassaram mais de 100% em alguns hospitais aqui do Estado. Março de 2021 foi o mês que mais registrou mortes por Covid. Foram 1.027 aqui no Estado. E aí essa situação crítica continua. O mês passado também registrou mais de 34 mil notificações de coronavírus em todo o Estado.